Bem-vindos até o Linguinho, aqui é o PNV que vai continuar jogatinas Force 30, vamos lá que na última missão eu fiz a parte lá do pessoal do Majestic, liberou o ataque final do, eu imagino que seja o final do Zuru e a combinação deles né, aí depois que eu fiz isso liberou essa missão de DLC, então vamos fazer ela, vamos ver o que vai rolar nela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Eu sou muito desgraçado. Os caras são muito desgraçados. Eu sou muito desgraçado. Não? 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 Os vermelhos eu acho que não apareceu, não lembro Ah, eles vão mudar até as cenas, legal Boa Eu gosto quando eles fazem essa tiração de sangue Vamos lá Vamos ver os vermelhos Vamos lá Vamos ver Vamos ver Ah, não é? 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 Ruins as suas células, mas as suas mãos são. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? E assim ficou pronto. Tchau! Então, vamos lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. O que é o meu caminho? Não é um problema! O que é o meu caminho? O que é o meu caminho? Vamos! O que é o nosso Team Ravits? O que é o meu amor e o poder? O... O que é nosso Torx? O que é o meu Deus? O que é que eu tenho que fazer? O que é nosso Torx? Os Arugandos vão defender isso! É difícil, mas você não pode fazer isso. Não, não, não! Vamos! Vamos! Vamos, Blue One! Pronto Bem curtinho Pronto 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 o time eu quero ser você 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 Não compensa na outra Tá, isso já vale pra criança, dependendo Tá, isso daqui é bom pra Robôs Super Robôs Tem qualquer coisa aqui Tem que mexer agora nisso Não, eu to Pegar Pra clicar mesmo Nos itens de gravação Pra me clicar chato Aí eu melhoro isso Acho que... Ah, faltar esse daqui Do Turnier One também, tá certo Não, não Não, não Não, não 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 Esses que eu estou evoluindo para a hand 7 são os que eu pretendo utilizar no final mesmo. Qualquer outro que não seja assim eu não pretendo melhorar. Ainda que eu estou evoluindo mais do que necessário, porque tem muitos personagens que não vão entrar. Eu não sei como vai ser o máximo de personagens nas batalhas finais, mas eu vou saber mais. Eu vou parar por aqui, espero que vocês tenham gostado da minha coisa, deixe um comentário aí. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.